Sejam muito bem-vindos! Tá começando mais um vídeo no canal do Cruzeiramento, eu sou o Matheus e no vídeo de hoje o já tradicional pré-jogo, né, que sempre um dia antes das partidas eu tô postando aqui os pré-jogos dos jogos, né e o dessa semana Guarani e Cruzeiro vão se enfrentar nessa quarta, 19 horas lá em Campinas um jogo complicadíssimo com o Cruzeiro e um jogo que marca uma nova briga do Cruzeiro na competição pelo menos na minha visão, Cruzeiro agora já descartado o sonho do acesso Cruzeiro agora tem que tomar todos os cuidados pra bater a meta de pontuação mínima pra se manter na segunda divisão logo e o primeiro desafio que a gente vai ter depois dessa meta estabelecida é contra o Guarani vai ser um adversário difícil de ser batido fora de casa, Guarani que briga ainda pelo acesso estão em sexto lugar, estão vivíssimos na briga pela luta da primeira divisão e o Cruzeiro vai ter que tomar todo tipo de cuidado pra não ser surpreendido e não acabar indo pra zona de rebaixamento na reta final da competição o Cruzeiro na manhã dessa terça divulgou a lista de relacionados pra essa partida o Cruzeiro vai ter o retorno de alguns jogadores importantes, né, que não vinham jogando ou que não jogaram na última partida, é o caso por exemplo do Marcelo Moreno que levou o terceiro cartão e não jogou a última partida do Cruzeiro cumpriu suspensão, fez uma falta danada contra o CSA mas agora tá retornando pra reforçar o Cruzeiro contra o Guarani com certeza vai ser titular outros jogadores, né, que são, podemos dizer assim, novidades da lista do Cruzeiro é o, por exemplo, atacante Keke, que foi contratado pelo Cruzeiro quando a gente ainda podia contratar Keke, que fez um campeonato mineiro muito bom esse ano fez gols, deu assistências Keke é um jogador ali de ponta, de velocidade, de drible, né, de improviso e que é uma posição carente nesse elenco do Cruzeiro principalmente quando os titulares não estão disponíveis além do Keke, que passou por um procedimento cirúrgico se recuperou e vai fazer a estreia pelo Cruzeiro a gente também vai ter, podemos dizer assim, a estreia de Zé Eduardo quem lembra aí, Zé Eduardo, aquele atacante que o Cruzeiro emprestou no ano passado fez uma série de gols, o Cruzeiro pediu de volta não teve oportunidade com os treinadores e nesse ano teve aquele problema no coração dele os exames apontaram ali uma alteração e desde então o Cruzeiro tem tratado o Zé Eduardo com muito cuidado mas agora parece que deve estar tudo regularizado ele já voltou a fazer os treinamentos físicos e agora está apto a jogar o Zé Eduardo vai reforçar o Cruzeiro no banco de reservas contra o Guarani para quem não lembra, é um centroavante, né clássico ali, fazedor de gols uma ótima reserva para o Marcelo Moreno toda sorte muito para o garoto aí nesse retorno e que possa ajudar o Cruzeiro da melhor forma possível, né que é fazendo gols outro que vai estar retornando nessa partida que fez uma falta danada para o Cruzeiro nessas últimas rodadas é o Bruno José está retornando, já está na lista de relacionados inclusive a lista de relacionados que eu estou colocando aí na tela agora para vocês acompanharem todos os jogadores, né a gente vai ter o retorno do Bruno o Bruno que a última partida dele foi contra a Ponte que ele já jogou no sacrifício, fez aquele golaço de voleio e depois não jogou mais e o Cruzeiro coincidentemente não ganhou mais então é um grande reforço Bruno José que é um ótimo jogador ali de ponta que a gente não tem tantas opções então acaba que ele faz muita falta quando ele não joga vai estar retornando não sei se começa como titular mas de qualquer forma vai estar disponível para um eventual segundo tempo vamos ter também a permanência de Vitolec que foi de forma surpreendente relacionada para a partida contra o CSA entrou na partida no segundo tempo e agora de novo vai figurar ali no banco de reservas teve pouco tempo para mostrar ali seu futebol mas o Vitolec é um cara que o Cruzeiro tem que ter todo o cuidado para lapidá-lo ali da melhor forma que é um cara que tem potencial já fez muitos gols na nossa categoria de base ele é emprestado no Atlético Goianice já chegou a jogar pelo Atlético Goianice no profissional na Série A fez gols então é um cara que tem futebol para ajudar o Cruzeiro e que bom que ele está continuando no banco de reservas vamos ter também um retorno de Eduardo Broque um cara polêmico no quesito de não é unanimidade na torcida muitos não gostam fato é de que ele não jogou contra o CSA entrou o Leo Santos que correspondeu abaixo do que muitos esperavam então provavelmente teremos Eduardo Broque novamente titular retornando aí depois de cumprir suspensão ainda não teremos o retorno do Marcinho mas diante de todos esses nomes que eu falei aqui acho que sim o Cruzeiro tem condições de ganhar do Guarani vai ser um jogo difícil o Guarani como disse está brigando pelo acesso mas o Cruzeiro tem um time para ganhar sim lá do Guarani fora de casa ainda mais com esses reforços a gente ainda não vai ter o Elitonem mas só de ter o Bruno José o Moreno tendo um Keké para o segundo tempo o próprio Vitolec tendo o Claudinho também me dá esperança de que o Cruzeiro possa ganhar e a gente precisa ganhar para espantar de vezes a questão de zona de rebaixamento e deixar o Cruzeiro mais tranquilo para começar a planejar logo 2022 porque esse ano realmente está difícil demais a gente conseguir qualquer coisa a mais então esse foi o pré-jogo agradeço a você que assistiu aqui no canal peço para você se inscrever deixar o like que ajuda demais a gente está chegando para mais torcedores e vou estar voltando aí pós a partida com comentários sobre esse jogo espero que com a vitória então muito obrigado a quem assistiu e até a próxima e até a próxima